Os animais que estão comigo, que moram lá na fazenda onde eu moro, nós dividimos o mesmo espaço, eles são livres para vir, para ir, a hora que quiser. Eu queria agradecer ao apoio de todos que estão comigo nessa causa. É difícil, gente. Eu queria agradecer a deputada Joana por me dar voz, por estar do meu lado. Eu queria agradecer a minha mãe, que um dia me disse, seja incrível, e eu torcendo. Muito obrigado por todos. Não soltem nossa mão, essa luta está apenas começando. Muito obrigado por todos. Não soltem nossa mão, essa luta está apenas começando. Muito obrigado.